Abastecido, vambora, pra passar uma missão Conforme for, pessoal, dou uma cortadinha básica só pra gente sair daqui Porque a gente perde muito tempo aqui sem fazer nada, né? É melhor dar uma cortadinha Não faz sentido Beleza? Bora então Vamos na principal, velho Não sei se ela vai ser principal Acho que sim, né? Opa Não, tá 100% Preciso olhar mais de perto O que será que tem aqui? Não, não é por aqui Hum, quem diria Vamos entrar? Não é por aqui também não Tem alguns itens aqui Ah, colecionável Por aqui que a gente acabou com os quebradores, né? Uns vídeos atrás aí Deve ser no telhado, mano Certeza que é no telhado, mano Aqui não tem nada Aqui, ó Olha lá O que temos aqui? O caminho certo de novo Coronel Coronel Eu achei ele Tenho certeza Não esqueça a cabra Eu quero ele Uma moto? Sim, senhor Eu pego ele Uma moto Tem alguém vindo Que idiota, velho Tá vendo que eu tô aqui? O cara passou por mim, bicho Cabo, presta atenção Eu não fiz nada Tá me ouvindo? Nossa senhora Sem balas O que você tá fazendo, Cabo? Você pegou o carinho Vai ter que ser apertando, né? Vai ter que ser só fazendo isso Vamos lá O que eu vou é alcançar esse babaca, né? Nossa, que mancada, velho Ae, cuzão Desliga a porra da m... Deixa ele escapar, Dick Vai, não deixa escapar, não, pô Sem balas é cruel, velho O que você tá fazendo, Cabo? Você pegou o cara errado Não, 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 não Ele vai te partir Cai Isso De cura Mano Mano, só você encostar no cara, velho Muitos lados Essas missões aí Não, 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 não O que você fez, seu... Ilho da... Ilho da puta Não Não Ok, mais que merda Desertar é uma coisa, mas você não precisava matar dois caras pra isso Me deixa Por favor Me deixa ir Eu... Eu te conto onde eu guardei tudo Eu juro Foi mal, parça Conta pro coronel O mal toca foi pras últimas, né? Peguei ele, vivo Enviando as coordenadas agora Outro formulário de pedido Que bom que foi bem aqui em frente, né? Então vamos lá Tem que aproveitar e parar naqueles carros de polícia pra gente... Pegar mais munição, né? Porque vai pra missão sem munição Caramba Aí tá pedindo pra lascar mesmo, né? Vai com a Sarah de novo, hein? Vamos lá E é de dia A missão da Sarah é de dia Essas partes são um pouquinho bugadas também Não é que seja bugado isso, né? É só um loading pra ficar de dia e algo assim Desculpa de novo, ué Isso tudo é muito irritante, às vezes Eu não faço ideia Eu só preciso de mais um formulário de pedido Não quer saber? Eu não vou te entregar este aqui O quê? Por que não? Por que não? Porque dessa vez eu vou com você Vamos Agora sim Até que enfim, velho Até que enfim Falou? Falou? Quando foi a última vez que você saiu numa missão? Tô falando, tipo, lá na merda Aê Eu já saí em busca de suprimentos Igual a todo mundo Mas eu admito, já faz um tempo Você ao menos tem uma moto? Sim Mas Acho que vou rodar com você dessa vez Assim não tem chance da gente se perder um do outro Sim, senhora Ah, para com isso Aê, você já entrou na arca? Nas cavernas aqui? Sim, eu fiz o tour quando cheguei Com o coronel em pessoa Qual é? Até você deve reconhecer o trabalho dele A visão Quer dizer, armazenar, preparar, salvar o que fosse possível É, pois é Uma coisa eu sei Essa ilha é uma puta fortaleza Nada vai entrar aqui sem uma boa briga Exato Minha barraca? Acho que era isso que eu ia dizer, né? Porque tava na legenda Acho que é isso mesmo Uau, nada mal Você deu um toque feminino Certo Eu quase nunca venho aqui Eu quase sempre durmo no laboratório Olha só Isso aqui faz um estrago Um presente do Matt Quando eu me alistei Matt O coronel Meu Deus, qual é, Deacon? É só uma arma Bom Pelo menos dessa vez Bora, né? A duplinha Ah, não consigo correr Estou atrás de você Quando eu cheguei aqui A milícia tinha cortado quase todas as árvores da ilha Eu pedi ao Matt Ao coronel Para deixar a última Ah, é? Por quê? Por que você fez isso? Lembra do fim de semana que a gente veio pra cá? Pro lago Crater Depois do casamento? Ah, sim Eu me lembro Eu lembro de pensar Meu Deus Quando um monte de mazama entrou em erupção Quanto tempo levou Pra esfriar E o solo se formar Todas essas árvores crescerem Quando tudo isso acabar Quando a gente sair dessa merda de ilha Eu quero que tenha pelo menos uma árvore sobrando Escuta Esses caras não dão a mínima pra nada disso Eu Passei pela zona morta deles Olha O coronel tá concentrado em ganhar a guerra E quanto antes eu fizer a minha parte Mais cedo ele vai parar de queimar tudo que vê pela frente Tá certo Nossa, a saga é mais rápida que eu, velho Eu não consigo correr, velho O que foi? Não, nada Só... Deixa pra lá Segura... Segura a fir Eu lembro Ai caramba Tem uma faculdade comunitária a leste daqui Saindo da rodovia Sabe qual é? Sei, sei É... Vamos pegar a ponte sul Vai ser mais rápido Você que sabe Até que enfim, hein, mano Eu queria perguntar Todas essas coisas O fermento A sílica Por que eu preciso disso? A arma que eu tô criando é um vírus Sida Se eu conseguir isolar o vírus Que causa a mutação nas células Eu posso matá-los Ok Bora, Deacon Rápido Por que você não tá se esforçando? Por que você ainda tá na minha pista de obstáculo? Posso te perguntar uma coisa? Depois daquela noite em Farwell O que aconteceu? Tipo, como vocês escaparam? Bom, quase não conseguimos Depois que o governo evacuou Quem ficou vivo Começou a montar bloqueios por conta própria E atirar sem aviso Não sei como a gente chegou Até o campo de refugiados Onde a gente achava que você ia estar esperando Mas, como eu disse Não tinha mais nada Então tentamos uns outros Mesma coisa Nenhum sobrevivente Tudo tomado Então, em menos de uma semana O vale inteiro virou uma cena de guerra As pessoas estavam se matando Por restos de comida Às vezes se matando sem motivo nenhum Se o Buzzer e eu não estivéssemos juntos Acho que não teríamos conseguido sobreviver Espera, é o Buzzer? Ele tá vivo? Onde ele tá? O que aconteceu com ele? Sim, ele tá vivo Mas ele... Ele tá num acampamento ao norte Ele não pode mais rodar Porque perdeu o braço Mas ele tá vivo Que bom que ele tá vivo Eu... Eu sinto muito mesmo Eu devia ter perguntado sobre ele antes Não esquenta com isso Ok, minha vez Olha, isso vai soar idiota Mas é... Mas aquela noite em Farwell Meu anel dos vira-latas Você ainda tá com ele? Deacon, desculpa São ordens do coronel Eles... Eles confiscam todas as joias Quando você entra no acampamento Eles derretem o ouro e a prata Pra usar no... Projeto do Weaver Ou sei lá o que Eu tinha esquecido disso Eu sinto muito Não, não esquenta Sei lá Eu só tava pensando em voz alta Não importa É, mas tá na mão do Curry lá, né? Pelo menos foi respondido, né? Menos mal É aqui Acho que é aqui É aqui mesmo Bora lá Bora então O que? Nada É que Eu devia ter dado uma palestra Sobre como sobreviver ao fim do mundo Vamos Bom Como a gente vai passar? Será que tem um caminho pra dar a volta? Não Espera Eu posso te ajudar a subir Fazer pezinho pra mulher, velho O que que tu vai fazer aí? É isso mesmo? É, pezinho mesmo Sim Calma, ela nem subiu ainda Consegui Que bugado, velho Tá aqui, cuidado com a cabeça Pronto O que que é que tu vai jogar? Ah, caixinha Beleza Jesus, o que aconteceu aqui? Agora sim Foi um dos primeiros acampamentos de sobreviventes Foi montado antes de perceberem que as hordas gostam de seguir as rodovias Já tinha sido destruído bem antes de eu chegar Vai tá tudo abarrotado Pois é Sabe aonde a gente tá indo? Como eu disse, só venho aqui uma vez Mas acho que o prédio de ciência se entra lá atrás Munição Agora sim, carregado Vamos ver Vai tirando E não obedece não Pra ver E aí, mano? Que tal aqui? A porta tá trancada Mas parece que não tem barricada Consegue arrombar? Acho que consigo Abrir Pronto Pronto não Agora sim Pronto Por aqui Parece que tá lindo Pô, tem um maniquinho aqui, velho Vai lá, Sara Secreto Me ajuda a empurrar Espera aí, ok Tô aqui já, mulher Vai Vai, mano Não é pra empurrar esse trem? Oxe, caramba Ok, tá pronta? Empurra Ela tá do outro lado Ok Tá pronta? Sim, vamos Vai, merda Volta, volta, volta Volta um banho O que foi? Ai, caralho Beleza, vamos achar outro caminho Não, espera, espera, espera A gente consegue A gente consegue Se nós dois sairmos ali Eles vão vir todos pra cima de nós Então Espera um pouco E Se você subir no telhado Você pode me dar cobertura Você pega os mais afastados E eu cuido do resto Tem certeza que vai funcionar? Sim, sim, claro Eu faço isso o tempo todo Você só tem que atirar sem parar, beleza? Dico Quando eu passar Fecha bem isso aqui, tá? Beleza Vamos lá Eu que me lasco agora, né? Ó, é isso aí Boa, Sarah Assistência da Sarah, bicho A Sarah, velho Boa Boa A Sarah manda bem Vai de boa Com essa arma que eu tô Você tá bem? Ai, meu Deus Foi por pouco Nem Tava tudo sob controle Os tiros vão atrair mais deles Pois é Mas a gente já vai ter que ir embora E é Pra onde agora? Eu não sei Isso aqui tá cheio das barricadas Vamos ver se tem um buraco Em algum desses muros Um lugar que dê pra escalar Aqui dá Vamos subir Ah, aqui tá fechado Mano, eu já tô aqui, velho Pezinho de novo Conseguiu? Sim Sim, consegui Espera aí Deixa eu achar alguma coisa Ah, Sarah Espera aí Preciso achar alguma coisa Pra jogar pra baixo Ah, merda Chico Merda, merda, merda Caralho Caralho Fogo, bicho Queima tudo Queima tudo Relaxa, mano De boa Dei até pegar as orelhinhas Mas deixa pra lá Ah, não tem ninho aí, velho Ah, tem Tem um ninho ali, velho Beleza Deixa que eu vou primeiro Resto de ninho Caraca Tem nada pra me usar aqui Se tem mais alguma coisa por aqui Nada, nada, nada Bora Ah, para com isso Ok Ai Viu Como eu falei Eu me viro Tá bom Tá bom Bom trabalho Obrigada O cara quase morreu de coração ali, velho Então, você precisa muito desse equipamento? Tá bom Estamos quase lá Não vamos desistir agora Foi só uma pergunta Agora a gente sabe como os frenéticos estão entrando Alguém não aprendeu a estacionar Parece vazio Merda Mais barricadas por toda a parte Dá uma olhada nos prédios Dá pra ver o prédio de ciência até por ali Temos que passar por essas barreiras Aqui No Ali tá um pouco aberto Mas a saga sabe onde é Será que tem que empurrar esse carro até ali, ó Na outra janela Não Beleza É Pezinho Aqui, deixa que eu te ajudo de novo Só que Dessa vez, você Não vou demorar tanto pra achar uma coisa pra você subir Isso, exatamente Consegui Ok, espera aí E tenta não atrair mais frenéticos dessa vez, beleza? Claro, beleza Vou ver se rola Ai, caramba Ih, caramba E agora? Vem pra cá Acerto ele Que sacanagem Você fica aqui só olhando Caralho Não Não, caralho Jogando granada Mata Inclusive ela, né Vai, mano Que agonia Não, não, não Não Dapat pulo ali Não, caralho Não Mano Vai Isso, filho da puta Não Ah, com certeza Você que era pra abrir desse jeito Você é louco Não Não abre Cara, onde é que eu vou ver isso aqui? Que aquela tá ali do outro lado Não, não dá pra ver nada Mano Mano, desespero Desespero, velho Embala aqui Não acaba o negócio Não acaba o negócio É, eu vou ficar aqui Não, caralho Vai funcionar Não Como eu vou encontrar a Sarah por aqui, velho Agora que eu li aquela merda Vai, encontre a Sarah Onde que eu vou encontrar essa mulher agora? Pula aí, velho Não dá pra você pular aí Eu só quebrei isso aqui, mano Fazer o caminho de volta inteiro Tracado Tracado Esse é o banheiro Cara, onde que eu vou encontrar a Sarah, velho? Não dá pra você Será que por aqui vai ter algum caminho pra encontrar ela? Saindo da zona da missão Olha aí, ó Faz sentido isso aqui, velho Cara, aguenta aí Que burro, né, velho? Eu pensei de empurrar o carro e não fiz isso Até esse Sarah já tinha morrido já, né, velho? Caralho, não Não, não, não Não, não, não Ah, Sarah Caralho, Sarah 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 Cadê a Sarah, bicho? Não, caralho Não Sarah Sarah Para Sarah 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 Tô bem em choque. Caramba, véi! Quase, hein? E eu nem uso esses dardos, ó. Nunca uso, mano. Depois que eu peguei aquela metralhadora grandona lá. É melhor que tem só a mira dela, que é um pouco grande. A distância é longa, mas é boa. Tudo bem. Vamos. Dentro dessa porta, consegue abrir? Não, tá emperrada pelo lado de dentro. Vamos dar a volta no prédio. Deve ter uma entrada. Aqui. Tô te dizendo, alguém fechou tudo por dentro. Temos que verificar, né? Ah, vou seguir você. Aperta! Essa tá aberta. Certeza, hein, mano? Certeza. Puta que pariu. Tá emperrada, igual ao resto. Merda. Mas que merda. Pera, pera, pera um pouco. São lagartixas. Eles tão lá dentro. Tem lagartixas lá dentro, ou seja... Deve dar pra entrar pelo telhado. Vamos. Lagartixas. Pézinho. Pois é. Só precisamos achar um jeito de subir. A Sarah tá lá na frente, bicho. Que? Vocês vão empurrar um hammer? Ah, mentira. Não é um hammer necessariamente, né? Mas é no mesmo estilo de carro. Esse carro é um absurdo de peso. Eu subo na frente. Pronto. Conseguiu? Sim. Ok, fica atenta. As lagartixas podem dar um belo trabalho quando você invade o território delas. Um. Dois. Olha. Olha. Opa. Olha. Não, não. Tira essa merda daí. A saga matou o resto Só descer agora, véi Desce aí Agacha e desce Vai Calma, eu estou do lado, mulher, não precisa gritar Ok Bora Tenta você viver desse jeito, vamos ver o seu cheiro depois de dois anos Não, valeu, aonde a gente está indo? Tenta abrir as portas, uma delas vai ser um laboratório ou sala de aula Tem que ter uma centrífuga em algum lugar Deixa eu estar aqui a centrífuga, não Porque você vai andar mais rápido, né Deacon Assim também não tem necessidade disso, é para não fazer barulho, né Assim, assim vai mais rápido Aí Nossa Ué, não entendi Não tem Marcas de tiros, sinais De violência, o ataque Cicuta Jesus Aqui Essa aí é a centrífuga que você queria? Isso, essa aqui Vamos Ok Assinatura do pessoal ali O que é isso daí, velho? Bom, vamos ver o que é Sei lá, vai fazer alguma É a cura, né Que é essa grita Acho que eu devia ter escondido melhor a moto Beleza Vamos resolver isso Eita Ah, deixa ele fazer o serviço aí, ó Pega esse que eu foguei, mulher Mas eu gosto disso Cuidado aí, velho Cuidado aí, velho Muito longe daqui Toma E o que é que esses caras têm aqui? Beleza Peguei, vamos Vambora Quanto você vai sair, velho? Dicon, fica abaixado Tá bom, entendi Ah, lagartixas Como é que tá a sua munição? Tenho bastante Nossa, muito fácil isso, hein Não necessariamente, né Eles tiveram uma ajudinha minha Mas é um babaca mesmo Pega a centrífuga Fica com a 12, pô Acho que essa RPD é melhor, hein É mais forte, eu acho, hein Apesar também que não tem bala Vai, vai essa aqui mesmo Ué Quem que tava tirando? Tem mais ali, muito mais Vamos ter que limpar todos Pra chegar até a moto Você tem mais granadas de fumaça? Sim Daqui de cima dá pra ver o estacionamento todo Olha pra onde eu vou E joga as granadas na minha frente, entendeu? Pronto Ok, vamos lá Vamos lá, então Vamos lá Tem mais uns criativos aqui Segura eles Eu vou avançar Eu tô nesse Ele tirou neles Ele tirou neles Ele não tá se mexendo Pega ele Fuga o bicho Ah Ué, você tá atirando em mim, Otário? Você acha que eu não vou atirar em você? Chegando Mano, o que que você tá fazendo aí, véi? Você entrou no meio da fumaça, animal Jumenta Peraí Isso não vai acontecer não A gente tá online, então o jogo não vai cair não Ah, deixa eu pegar Dispersa multidões é a mais forte Saiu Fazer uma bombinha Duas Fica na bunda deles Fica na bunda deles aí Agacha Mano, nada a ver isso aí Toma na boca aí Acho que foi o último Calma, espera aí Eu tô chegando Isso deve ajudar Vou pegar tudo Tem mais um aqui O que será que é Beleza Vamos Nem deu pra saquear o outro cara ainda Mas tá bom Você tá bem? Eu estou bem? Qual o seu problema? Ah, sei lá Eu tava lembrando de quando eu te conheci Você atirou pro alto com a minha arma Pra assustar aqueles babacas E ficou assustada tremendo É, muita coisa mudou desde aquele dia Vem, vamos sair logo daqui Ok O que aconteceu com você, Sarah? Do que você tá falando? Olha, eu entendo Muita coisa mudou Todo mundo que a gente conhecia Se foi, mas Isso não explica Explica o que, Deacon? Por que todo mundo do clubinho dos bons meninos Me chama de bruxa da ilha wizard? Olha, eu tô pouco me fodendo pra isso Não aconteceu nada comigo Que não tenha acontecido Com todas as pessoas Dessa merda de planeta Tá bom, ok Não é por aqui, mãe? Tá aberto, troca Vamos logo